Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dariane Vale e seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter vocês por aqui. Cada minuto de visualização, cada vez que vocês clicam, vocês não sabem a alegria que eu tenho. Fiquei alguns dias sem filmar porque eu fiquei 20 dias fora do Brasil e se alguém achou que eu não ia voltar a filmar para o YouTube, estava muito enganado. Apesar da gente já ter alguns canais legais, como o IGTV, a gente até lançou um canal por lá. De vez em quando eu coloco algumas coisas bem interessantes também. Eu vou continuar por aqui porque eu amo esse cantinho. Então, cada pessoa que visita, cada pessoa que começa a seguir a gente, é de imensa alegria para o meu coração. Apesar da gente estar só no comecinho ainda, tenho certeza que nada como a gente rever como foi o nosso começo de vídeos no YouTube. Eu imagino que os primeiros estão bem diferentes. O jeito de falar, o jeito de se portar, cabelo e tudo mais. Tudo muda e isso que é importante na nossa vida e sempre para melhor. E pensando nisso, nessa melhoria, o Boticário tem um novo lançamento. Quem me acompanha aqui já sabe que sempre a gente traz novidades do Boticário, porque é uma marca do meu coração. Eu amo cada produtinho, seja maquiagem, seja hidratante, todos os cheirinhos maravilhosos da marca. E agora não poderia ser diferente. O Boticário lançou a linha NUT, que é castanhas. E trazendo aquela coisa da gente se cuidar todos os dias. Não é só uma vez ou outra. É todos os dias. Eu sempre gosto de falar que o segredo do sucesso está na constância. E a nossa pele, ela sente muito isso. Não sei se vocês concordam, mas a nossa pele, ela sente que todos os dias é importante hidratar. E esse é o conceito que a marca trouxe com esse novo lançamento de castanhas. Eu vou mostrar para vocês. O primeiro produto que eu recebi da marca é a castanhita, que é esse hidratante de 400ml. Tem um cheiro maravilhoso. Ele hidrata até 48 horas. São 48 horas de hidratação. Fica aquele cheirinho bem gostoso na pele. Seca rapidinho, deixando hidratado. Uma pele bem suave também. Não fica aquele aspecto branco ressecado. E sem contar o cheiro, né, gente? O cheiro é muito bom. Muito bom. Vocês têm que ir na loja e provar. Eu sempre falo isso. O marketing do Boticário é sensacional, porque a gente pode ir lá na loja provar todos os produtos. Inclusive, algumas lojas têm o tubinho lá do lado de fora da loja para você já fazer o teste. E facilita demais a nossa compra, né? Não tem coisa pior do que comprar alguma coisa e chega em casa arrependido. Com o Boticário não acontece isso, né? Também mais um lançamento, que é castanhita. Também da linha Nuts. É um body splash para quem gosta de sair do banho e ficar bem perfumada. É uma delícia. Uma delícia. Quando a gente olha o frasco assim, parece que ele é bifásico, mas ele não é bifásico. É um líquido bem levinho e fica um cheirinho por horas. Confesso que eu não uso no dia a dia, porque eu gosto mesmo de perfume. Eu uso à noite, logo após o banho, porque fica aquele cheirinho, fica até o cheirinho na cama, no pijama. Então, fica a dica. E eu uso sempre à noite. Tá? E mais um dos lançamentos que eu amei para quem gosta de sabonete, para quem curte. Eu até já tirei aqui, porque já vou colocar em uso. Não usei ainda para poder trazer para vocês em vídeo. Aqui a linha Cuide-se Bem. Vou aproximar para vocês verem. Aqui. Faça isso por você. É uma fofura, gente. Eu amei esse cuidado e dedicação do Boticário com esses detalhes. São os detalhes que realmente encantam. Não tem como a gente não ficar apaixonada nesse cheirinho. A caixinha vem com dois sabonetes em barra. Também com o mesmo cheirinho castanha. Todos eles têm o nome castanhita. E aquilo que a gente ama, principalmente aqui em Brasília, que é muito seco. E a gente lava as mãos o tempo inteiro. O hidratante para as mãos, castanhita. Também tem um cheirinho sensacional. É um cheiro leve. Então, dá para usar dia a dia. Voltando à essência da marca, a gente tem que sair da zona de conforto e trazer essa hidratação e essa leveza e esse perfume para o nosso dia a dia que nós merecemos e que nós podemos fazer. Dia após dia, trazendo doçura, trazendo beleza e trazendo um frescor para o nosso dia a dia. Isso que o Boticário, mais uma vez, nos mostra e nos ensina. E quero deixar um super beijo. Mais uma vez, obrigada à equipe do Boticário. Não tem como a gente não dizer que não ama esses presentes. E não só amo os presentes, mas eu adoro compartilhar com vocês aqui. Não só aqui no canal, mas no nosso Instagram. Eu sempre mostro quando eu recebo que eu amo. Sempre vem com uma cartinha escrita à mão, que é a coisa mais linda Boticário sempre arrasa. Relações públicas do Boticário é sensacional. É uma das melhores do país. Do país, porque está sempre atualizado, está sempre dialogando diretamente com a gente da maneira que nós queremos. Não só como influenciadores, mas com você que é consumidor. Não só você, eu também sou consumidora assídua da marca. Dá um super beijo para vocês. Assina o nosso canal se você gostou. Dá um like, fala para as amigas, fala para os amigos e te espero nos próximos vídeos. Super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!